É isso aí galera, estou passando aqui para desejar um feliz aniversário para a cidade de Ceilândia Parabenizando pelos seus 50 anos, parabenizar também todos os ceilandenses Eu já me considero também um filho de Ceilândia, moro desde 1992, já casei, construí famílias Construí a rede Estação 26 também, nasceu na Ceilândia E desde já quero agradecer a todos os telespectadores e ouvintes da rádio e da TV Estação 26 Que acompanham a nossa programação, muito obrigado pela audiência Então parabéns Ceilândia e parabéns a todos os ceilandenses Agora a gente vai acompanhar aqui agora uns vídeos, a gente recebeu dois moradores Você vai acompanhar aí agora Quando eu cheguei aqui em Ceilândia, aqui era o puro mar Quando nós chegamos com o caminhão de cálula, estivemos logo aqui de lado Então não tinha rua, não tinha nada De um lote pro outro, era marcado pelos tocos Se você ia pegar o toco, enfiava e chegava e dizia assim Esse daqui é o seu E nesse beco, na entrada do beco tinha um pau bem grande, um pau seco Então quando eu saía, quando era pra mim voltar, eu marcava pelo pau Porque o mato era um só Aí a gente ia capinar pra limpar o mato, pra limpar o lote, pra fazer, pra marrona Não era nem marrona, então quando você pensava que não, ó o minhocão que saiu de dentro da terra Aí ficava tudo assustado Era cada minhocão que precisava de dentro da terra Caranguijia era cada um que precisava de dentro da terra Mas nós a limpamos, capinou, armou suas donas E cadê a água? A água que era boa não tinha E luz muito pior Tinha que descer lá embaixo nos buriquis pra poder pegar água, pra tomar banho e pra beber E era isso Quando eu ia no hospital, que vinha Como é que eu acertava? Minha casa, minha lona A gente descia lá no centro da Selândia E vinha perto de lá pra cá, porque não tinha carro pra trazer E assim a gente foi levando Hoje em dia, se eu sair, eu me perco Quem era Selândia? Eu sinto muito orgulhosa Eu sinto muito orgulhosa do jeito que era ela E hoje em dia É uma cidade muito bonita Muito bonita mesmo Eu saio assim e quando eu saio Quando eu saio, eu não sei não onde é onde eu estou Estou perdida De tanta coisa bonita Tanto prédio bonito, tanta casa bonita Que quando nós chegamos aqui Era uma situação triste Minhas amigas, meus amigos Da nossa querida cidade de Selândia Eu sou Marcelo Piauí Administrador da cidade No dia 27 de março A cidade de Selândia completa 50 anos Essa cidade que foi construída com o sentimento da solidariedade Hoje somos uma das cidades mais importantes do país Graças à força de trabalho do nosso povo Peço a Deus sempre Fé, esperança e dias melhores Parabéns, Selândia Olá, tudo bem com vocês? Pois é, eu espero que esteja tudo bem Porque amanhã a gente tem uma comemoração muito importante Aniversário de Selândia, gente Selândia, a minha cidade, a minha quebrada O meu bairro, o meu lugar Meu lugar de diversão, meu lugar de sair E principalmente, que eu vou repetir sempre A minha casa Aqui estão os meus amigos A maioria deles, pelo menos E a minha família Então, parabéns, Selândia Parabéns a todos os ceilandenses Porque se um dia a gente pode dizer bem assim Eu sou o Ceilândia A gente pode dizer que Ceilândia é principalmente os seus moradores Então, todos nós somos a Ceilândia Parabéns para a cidade Parabéns para todos os moradores E sejam bem-vindos Aqui é um lugar de acolhimento Parabéns, Ceilândia Parabéns a Ceilândia Solidária Essa Ceilândia que para mim é como uma mãe Um coração gigantesco Que abriga todos os seus filhos no seu coração Para mim é assim, Ceilândia Assim o fez com a minha mãe Há 50 anos atrás, Dona Leonora Que veio da vila do EAPI Residir aqui em Ceilândia E começou o seu trabalho social Através da ACAC Associação Casa de Apoio à Comunidade Ceilândia Várias vezes eu cansei de ver Minha mãe O pouco que nós tínhamos de ser dividido para as famílias Recém-chegadas aqui na Ceilândia E assim começou o trabalho solidário O trabalho social da ACAC Aqui na nossa querida Ceilândia Eu tenho muito orgulho de fazer parte De ter uma história Através da minha mãe Através da minha família Através do nosso trabalho aqui na Ceilândia Obrigada a Ceilândia por ter acolhido Todos nós Há 50 anos atrás E aqui estamos Com o coração ainda solidário Fazendo parte do trabalho Aqui na Ceilândia Ajudando o desenvolvimento de Ceilândia Mais uma vez parabéns A nossa gratidão a você Ceilândia Isso aí minha gente Estamos chegando a mais um aniversário Da cidade de Ceilândia Eu quero aproveitar esse momento Para mandar um alô todo especial Para essa população E não podemos deixar de fora A cidade só nascente Por do sol Que até pouco tempo atrás Fazia parte dessa grande cidade Dizer que essa cidade A história da cidade de Ceilândia Que desde o início Teve o objetivo de acomodar As pessoas que aqui chegaram Pessoas que na maioria das vezes Vem do interior do nosso país Em busca de uma condição melhor de vida E aonde teve acomodação A acomodação foi aqui nessa cidade E é por isso Que nós Mesmo diante de uma pandemia Que estamos vivendo Dá para a gente comemorar Mais um aniversário E pedir a Deus Que nos ilumine Que nos dê coragem Nos dê sabedoria Para a gente vencer mais essa grande etapa A nossa vida é de etapas E nós precisamos vencer mais uma Se Deus quiser Olá gente Meu nome é Messias Sou empresário Do segmento farmacêutico Sou proprietário de farmácias Aqui na cidade de Ceilândia Há 38 anos Quero dizer a todos O povo celiandense Que nossa cidade É uma cidade digna De respeito É uma cidade digna De ser bem cuidada E que nós celiandenses Temos que cobrar um pouco mais Das autoridades Dos deputados Dos governantes Que cuidem melhor da nossa cidade Nós merecemos Uma cidade bem cuidada A nossa cidade Levou um apelido De Cidade de Povo Alegre Esse apelido Fui eu que coloquei Fui empresário Da associação comercial De Ceilândia Durante dois anos E saí para ser Presidente do Do Cinco Farmas Sindicato das Farmácias De Brasília E quero dizer a vocês Que Ceilândia É uma cidade Que é Cara É a maior cidade Do Distrito Federal Arrecada 25% do ICMS De todo o estado Por isso Nós cobramos muito Que esta cidade Seja uma cidade Bem cuidada Tá? Eu gostaria de mandar Um abraço A todo o povo celiandense Isso aí Vou tirar a máscara aqui Ficar melhor Parabéns Parabéns Ceilândia Pelos seus 50 anos Eu vim aqui Desejar a todo Ceilandense Um feliz aniversário São 50 anos De luta 50 anos De experiência 50 anos De acolhimento A todo mundo Nesta cidade Então eu Jackson Cheguei aqui Com 9 anos Já estou com 49 anos Tá? Cheguei com 9 anos de idade Já estou com 49 anos Vou fazer 50 agora também E eu desejo a todos Ceilandenses Um feliz aniversário Continua esse povo humilde Guerreiro Doutor Esse povo de Ceilandes Eu quero dizer que Já passou vários administradores Vários governadores Vários presidentes Da república Vários prefeitos comunitários Vereadores comunitários Aqui na nossa cidade E nós continuamos Trabalhando E recebendo Todo mundo Porta aberta E braço aberto Parabéns Ceilandes Pelos seus 50 anos Eu sou Jackson Eu sou daqui Eu sou da Ceilandes Olá Tudo bem? Sou Carlos Lancaster Parabéns Ceilandes Pelos seus 50 anos Terra maravilhosa De valor mil Com certeza Uma das melhores cidades Do nosso Brasil Felicidades Parabéns Ceilandes Eu quero parabenizar Ceilandes Pelos seus 50 anos De vida E eu Sou do Nordeste Mas já moro aqui Há 26 anos Uma cidade que eu acolhi Para mim Para mim morar E para eu cuidar da minha família Sou a Teresa Cristina Estou aqui para parabenizar A Ceilandes Pelos seus 50 anos De vida E também sou moradora Aqui há 48 anos E essa cidade Teve um desenvolvimento Muito grande Que ela continue assim Eu tenho 12 anos O que eu mais gosto de fazer em Ceilandes É estudar na casa da minha Com uma professora particular E também eu gosto de jogar bola na rua Eu quero parabenizar a Ceilandes Por estar fazendo 50 anos E eu gosto muito daqui Eu me divirto aqui E eu gosto muito daqui Ceilandes O que eu vou fazer? Obrigado.